Rôs! Simão! Boa noite, amigas! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama e já pro sofá, porque tem piada pronta! Opa! Direto da Paraíba! Em entrevista à Rádio Piranhas... Rádio o quê? Acabou! Em entrevista à Rádio Piranhas, deputada denuncia que marido, prefeito de Cajazeiras, usou 200 mil pra comprar carro para amante! Rádio Piranhas! Que piranhas! Rádio Piranhas! Não tinha as Irmãs Cajazeiras também? Tinha! Não, mas isso é totalmente o Brasil, é de as gomes! É tudo, é perpétuo, amorzinho, sinira... Isso devia ser a continuação de Roque Santero! Deputada denuncia que marido, prefeito de Cajazeiras, usou 200 mil pra comprar carro para amante! Na Rádio Piranhas! Furaço da Rádio Piranhas! É... Furo, né? Que furo, hein? A que ponto chegamos! A Rádio Piranhas é porque tem uma cidade ao lado de Cajazeiras... ...que se chama São José de Piranhas. E aí tem uma outra piada pronta! Mais uma? Oba! Sim, porque a banda local de São José de Piranhas... Se chama Banda Cabaçal! Não! Dá um Google! Que desperdício! Banda Cabaçal! Tá no Google! Tá aqui! Temos provas! Tá aqui! Temos provas, Carla? Aham, tá aqui, gente! Mas que desperdício, né? É um combo, né? Banda Cabaçal! Olha a Banda Cabaçal! Com tantas piranhas... Não, José de Piranhas! Ó! É bom! Piranhas da Banda Cabaçal! É um combo! É! Olha que ritmo, hein? Que pegada da Banda Cabaçal! Banda Cabaçal tem pegada! Pegada? Pegada não tem, não! E temos, Simão, o antipredestinado do Covid! Sim! O que é um antipredestinado? Secretário Executivo do Ministério da Saúde! Saúde! Hum! Elcio Franco! O quartel da saúde! O quartel da saúde! Elcio Franco! Tem berçário do Elcio? Temos! Hum! Meu filho, você vai se chamar Elcio Franco! Vai trabalhar no Ministério da Saúde! E para honrar o nome da família, não será nada franco! Não! Olha lá! E ele é secretário executivo, porque executou os dados! Ah, é! Meu filho, divulga só às 10 da noite! E tudo errado! É! E de preferência, tudo confuso! Olha, ontem eu assisti a coletiva que eles vieram até a tarde, que foi até comandada por esse Elcio Franco! É! Foi mesmo! Você viu o broche que ele estava usando? Não! Um broche com uma caveirinha! Um broche? É, um broche! Ah, tá, que susto! Um o quê? Um o quê, cara? Oi? Não ouvi! São dois broches! Um com o símbolo do SUS e em cima uma caveira com uma faca cravada! Não, mas aí é o sim, né? É o símbolo dos militares, sim! Sim! Mas numa coletiva da saúde, em meio à pandemia... É o símbolo do Ministério! É! Exatamente! Mudou! Acabou se confundindo! Agora, a coletiva foi antalógica! Duas ancas! E nem eles entendiam o que eles estavam falando! Foi antalógica, presidente? Foi antalógica! Mas aí é uma catástrofe! Nem eles entendiam o que estavam falando! É uma tragédia, né? Aí eles mostraram uns gráficos que pareciam eletrocardiograma! É! Mas não, 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 não! Devia ser o eletro do Bolsonaro! É o nosso! Não, mas vão mostrar uns gráficos que apareciam nas células gráficas! Perdão! Parecia eletro! É, o nosso, né? É, é o eletro do Bolsonaro no dia dos protestos! Chama o Deltan, né, Simão? Pra fazer aquele PowerPoint! É! Chama o Deltan! Mais fácil de ler! Todo mundo entende direitinho! O presidente? Sim! Temos breaking news? Breaking news! Breaking news! Boemba, boemba! É abertura! O rio tá parecendo uma sanfona! Abre, fecha! É abre, fecha! Abre, fecha! Até os vírus são desorientados! Hoje pode, saiu ou não? Ah, é! Hoje vão pro shopping! Não, fechou! Crivella fechou! Hoje a praia tá aberta? Não, hoje em Bramlo! Ah, é! Ah, o vício é o abrigo! Não, a justiça fechou! É sanfona! Hoje tem praia, tem, mas não pode parar na areia! É! Você tem que voar até o mar! Não pode pisar na areia! Não pode ficar na areia! E mais breaking news! Boemba, boemba! General da Saúde passou insufilme no portal Transparente! Tá! Acabou! General da Saúde! Bom dia! Como é que começa a reunião no Ministério, carinha? Peraí, peraí, peraí! Aqui! Bom dia! É, reunião no Ministério da Saúde! Bom dia! E o... Cadê o gritinho? Tá muito transparente! Passa o filme! Passa o filme! Bom dia! Filma tudo! Até amanhã, presidente! Até amanhã, minha gente! Aaaaaaah! Oi! Pai! Pai!